Alô galera, somos Garotos Bom de Tio de Crença, vou mandar um grande abraço pra toda a galera Da TV Meu Sertanejo, hein? É isso daí, hein? Tô só assuntando, fala não Eu vou tocar meu porra, pra você dançar o chão levando a pomada Ô Trimonito, bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil, hein? Han! O Han, rapaz, dominou o Brasil Vocês viram aí o vídeo de entrada, os meninos gravaram um vídeo pra gente Inclusive a gente tem que agradecer os meninos Agradecer o Fernando Albuquerque, né? Ele que conseguiu esse vídeo pra gente É isso aí, galera, eles que já tomaram o coração da galera Nosso coração aqui, que a gente tá sempre fazendo um ram, fazendo um joinha, icônico Mas antes da gente falar deles, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito aqui o canal A gente quer chegar a 250 mil inscritos, então se inscreva aí também Que é de graça Bom, galera, esse grupo aí que atualmente chama Garotos Bom de Xote Inclusive eu não gosto muito desse nome Eu preferia Forronóis, que é original O Forronóis tá na minha cabeça, já não existe outro nome Só Forronóis Mas, galera, a gente vai explicar pra vocês o porquê eles mudaram o nome e tudo mais Bom, galera, antes a gente tem que explicar que esses meninos Eles são do interior de Rondônia, certo? Bem longe, bem distante Porém, já sonhavam com uma carreira musical, né? Eles que tiveram apoio do pai De repente ali começaram a criar uma banda Pra gravar uns vídeos, cantando, fazendo uma graça E o nome deles, né? Vamos falar o nome deles, porque acho que ninguém sabe Que é o Wellington Magro e Olésio Magro Rapaz, legal esse sobrenome magro Eu tinha que ter, ó, que sou magro? Combinou com eles, que são magrinhos também Então, galera, eles que trabalhavam na roça E o pai sugeriu, por que vocês não montam o grupo? Vocês que escutam tanto Forro Boys Por que vocês não montam, né? Foi que eles começaram a ensaiar ali na frente da casa deles, né? Na parte aqui, que a gente vai colocar o vídeo pra vocês aí Eles dançam Foi quando eles começaram a gravar os vídeos E em sete meses Tem vídeos que eles gravaram no início do ano, né? Em janeiro Porém, foi estourar agora, em julho pra agosto, né? Na verdade, em agosto foi quando os meninos estouraram Foi quando eles explodiram, turma, com o meme Eles cantando a música Esse é meu forró Inclusive, eu vou colocar aqui a parte deles cantando Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, o som levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, 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 separa Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, o som levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, separa Quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança, vai roxando Vem pra cá Eu fico aí parado Dança, miudinho, meu shot É seu rigado Já curtiu Espancadão Fico na memória Não vai sair mais Nunca no swing Da guitarra No teclado Solta a voz Quem quiser curtir Vem ao show do forró Eu vou tocar meu forró Pra você dançar, o som levanta a pó E o que chama atenção no vídeo É a simplicidade dos meninos E ali o jeitinho deles cantarem A desenvoltura E também os jargões, né? Porque eles falam rã Falam em... Eita nóis Te juro, cumpade Só no ribulis Tem muita coisa, né? E isso acabou se destacando, né? O jeito simples dos meninos E aí, turma Eu vou falar pra vocês agora Por que eles mudaram de nome Nada mais, nada menos Por conta, segundo o empresário deles Por conta do... O registro da marca Forro Nóis Segundo eles A fonética é muito parecida Com a marca Forro Boys E aí eles mudaram de nome Para a banda Garotos Bom de Xote Onde essa marca Já era deste empresário Desde 2013 Eu puxei lá do INPE No site do INPE Pra quem não sabe É o site Onde mostra as patentes As marcas Os registros E tudo mais E aí, antes desse... Dos meninos O Garotos Bom de Xote Tinha outra formação Que eu vou colocar aqui na foto Pra vocês Mais curiosidade mesmo E aí, galera Nessa semana Eles lançaram a música Esse é meu forró Junto com a dupla Antony e Gabriel Inclusive, se você não viu Tem lá no canal Do Antony e Gabriel A música já tem Mais de 7 milhões De visualizações Pela identidade Eles trouxeram algo Diferente do que o mercado Tá pegando agora É bem diferente É mais icônico Mais cômico também Engraçado ver os meninos Cantando Dançando Mas acaba sendo Contagiante também É, esperamos que os meninos Não morram, né Como todos os memes aí Esperamos que eles construam Uma carreira Que o empresário Dê uma estrutura bacana Que o empresário Não passe a perna Porque hoje em dia É complicado, rapaz Esses negócios de empresário Aí pega os moços Humildes Os moços que não sabem Do meio da música E acaba A gente não sabe nada Sobre o empresário Mas é legal citar É, é legal eles usarem O meme, né O vídeo que estourou Pra fazer um sucesso Regravar a música De uma maneira mais profissional Mas também Mais pra frente Começar a lançar músicas Que valorizem os meninos Como uma dupla mesmo Uma coisa bem séria Pra eles conseguirem Continuar aí no mercado Então nossa força aqui Nosso apoio aí Pro pessoal do Garotos Bom de shot, rapaz Um abraço pra vocês Que vocês tenham muita sorte Pois vocês merecem A gente viu a humildade dos meninos A humildade da família deles, né A gente torce muito pelos meninos Deixa o dedo no like aí, turma Se você... E outra, a música é muito boa É, e lembrando Que esse vídeo não é patrocinado Os meninos nem sabem Que a gente tá gravando A gente tá gravando aqui Por pura admiração, né Pela coragem deles Eles estão começando agora E a gente queria dar essa força Mostrar um pouco mais O trabalho deles pra vocês Eu acho que vocês já conhecem Que eles estão muito estourados A gente quer saber sua opinião O que vocês acham dos meninos Acha que eles têm chance De crescer ainda mais Porque eles estouram os vídeos, né Eles são os meninos da web agora Esperamos que eles faltem outros E outras músicas, etc Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho aí, rapaz Fum Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau